Logo no comecinho do jogo, Rodrigo cobra falta, César desvia de cabeça e Leandro completa uma zero portuguesa. A reação do Vasco vem no final do primeiro tempo. O goleiro Sérgio se atrapalha e dá rebote para Juninho, que deixa tudo igual. O zagueiro Emerson falha e a bola sobra pra ele. O artilheiro do campeonato Edmundo fatura o seu 26º gol e fica a 13, quebrar o recorde de Reinaldo. Final Vasco de virada 2, portuguesa 1. Quando acabar o campeonato, vou olhar lá e ver quantos gols eu fiz, se conseguir alcançar, bater o recorde, ótimo. Se não, a minha felicidade já é grande porque com certeza eu ajudei bastante o Vasco a estar no momento que está hoje.